Yeah! Uh! Yeah! It's me, narrador, a.k.a. Kanhanga, I love my black Young V This moment you see? Fuck yo, nigga, straight, but I can't stop now Listen, my flow, my voice, my homie, don't fuck it It's never been a saint, nigga Yeah! Humilde rapper como eu, tô na vida real Mas enquanto vê saúde, meu rapper não passa mal Tenho mais de mil ideias, nigga, na moral Quero fazer do meu talento render milhões de reais Eu já chorei demais e cansei do meu passado E eu não sou de BH, mas também já fui renegado Queria ter um pouco de tudo no meu armário Mas o rapper no Brasil não vive nem no seu salário Tô que nem Bulldog, sempre adorei osso As mina querem saber se o meu mambo é mesmo grosso Já vos avisei ninguém brinca com esse moço Porque sei que esse dinheiro faz parte do negócio Desse jeito mamo, vou vivendo a minha vida Não cometo homicídio, pois não sou um homicida Não sou flor amático pra ficar esperando o sol Quando ninguém me compra rima Eu faço promoção de flow, promoção de go É o que eu faço em campo Perco também que eu jeto sim o preto Nesse branco, sou tático de frente Diz-me o qual é o espanto Sou um preto de raiz africão O meu encanto Sigo a projeção, assim como fez pro J E a chuva de novembro caiu bem na minha rota Continuo firme, como é o meu ideal E os mano querem saber se eu tô ou não ilegal Eu sigo o seu caminho, que nem o marechal Só que o meu indicativo afirma um real Afirma o ideal, bem além do freestyle E é por isso que eu lancei essa sessão de freestyle, nigga Oh, my love, nigga Eu quero ver o nigga que vai fazer a mesma cena, nigga Agora o trem não para, o trem andou, nigga One Yo, deixa eu mandar um salvo aí Pra todos os niggas que movimentam essa cena Em Porto Alegre, São Paulo, Rio e Minas Gerais Rap evolução, aí os meus niggas de cenas que curto Yeah, noticiário periférico, Mahomi Anderson Tá se bem, nigga, valeu pela veiculação da cena Meditei pedindo que você é Angola Luz o Hip Hop, Blackspot.com, nigga Yeah, it's me Sem esquecer o meu home, é de Porto Alegre My Black, Nicholas, A.K.A. de Play What up, Jay? What up, todos os niggas que movimentam essa cena? B Guerreiros, Eldorado do Sul Span, Dependentes, CN Boys 781 One love a todos os niggas, pá Daqui a 15 dias tem mais um freestyle One, nigga